Na trilha do Mirante, veremos igreja rústica, nascente d'água, árvore de chaxim, fronteira entre duas cidades e no final, uma vista privilegiada da Serra do Mar. E tudo isso agora! Estamos aqui de volta em Paranapiacaba e dessa vez a igreja de Bom Senhor do Paranapiacaba está aberta. Vamos lá ver. Bom Senhor não, é Bom Jesus. Olha aí. Aquele outro vídeo em Paranapiacaba, ela estava fechada, vamos aproveitar. Está aberta. Olha aí que bonita. É uma belíssima capela com o teto de madeira. Olha as imagens aqui. Bem rústica, bem artesanal. Olha aí. Belíssimas imagens dos santos. Olha a Nossa Senhora de Aparecida. Muito legal essa igreja, hein? E agora vamos para o centro turístico, que é o ponto de encontro que a gente vai começar a trilhar aqui na cidade de Paranapiacaba. Vamos descer lá, vamos lá. Estamos aqui no centro de visitantes de Paranapiacaba, onde é o ponto de encontro para começar a trilha do mirante da pontinha. Além disso, nós vamos ver o Olho d'Água. É uma trilha aí que leva cerca de quatro horas, tem muitas coisas e só pode entrar com guia. Então, lá está o restante da cidade de Paranapiacaba, onde você chega. E aqui, o centro de visitantes. Ponto de saída para algumas trilhas. Outras trilhas, o ponto de encontro é ali na igreja. O centro de visitantes tem várias espécies em conserva, para você reconhecer e sair correndo. Cobra verde, coral, coral é venenosíssima. Falsa coral. Olha a diferença. Jararaca, essa é a pior de todas. Eu, Diego Mera, Carlson, Carlinana, Aline, Carolina, Jararaca, Larissa, Iedo, Ana. Também é peçonhenta essa aqui, óbvio. Galerinha, bom dia. E essa sem identificação. Olha aqui, essa maquete tem as trilhas que vamos fazer. Aqui é Paranapiacaba. E esse pontilhado branco é a trilha de Gravatas, que vai chegar até o Mirante. Vai indo aqui, ó. Onde estão essas antenas. E aqui vai ser o Mirante, que nós vamos ver que vai ter uma vista privilegiada da Baixada Santista. E a divisa de Santo André com Santos. Então, praticamente, a gente vai para Santos a pé. Vamos lá. Estamos aqui na entrada do Parque Municipal Nascentes de Paranapiacaba. Olha aí. Muito bem. Muito bonito aqui, ó. Uma cachoeira. E a ponte para entrar ali na selva. E o monitor aqui explicando. Esse reservatório tem a função de abastecer a cidade de água. E, antigamente, ele abastecia a ferrovia apenas. Aí, depois, conseguiu a cidade, abastece a cidade inteira. Esse piso aqui, bem escorregadio. Está com um sereno. Olha aí. Algumas mini pontes. E aqui, ó. É uma cachoeira artificial, né? O olho d'água já é logo aqui? Como é que é? Ah, aí já é o olho d'água, então. É, chegamos ao primeiro ponto de interesse, que é o olho d'água. Vamos ver. A água vai brotando aí da terra, é isso? Como falou o guia aí, o olho d'água é uma pérola da natureza e da engenharia. Porque aqui, ó. É uma nascente. E aí, eles construíram esse canal para captar o máximo de água possível da nascente. Aí vai caindo para lá. E lá tem um tratamento que eles colocam um pouco de cloro, que é obrigatório por lei. Até porque a água natural não cai bem. Até porque a água natural não cai bem em todas as pessoas. E esse olho d'água, essa nascente, ela abastece toda a vila de Paranapiacaba. Ela já é útil desde lá do tempo da ferrovia. Abastecia a ferrovia de trem. E agora também abastece a vila. Esse é o olho d'água, que é o cartão de visitas da trilha que nós vamos entrar agora. Olha aí que beleza essa escuridão. Mandei ligar o aconselhado aí, abaixar a luz, né? Para poder melhorar a experiência de vocês aí, tá? Essa é a imersão na selva. Tem todos esses espécimes aqui. Cobra, tartaruga, sapo. E o guia vai na frente, porque se tiver uma cobra, pica primeiro ele. Para manter a segurança dos turistas. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos aqui nas últimas partes, que ainda tem o corrimão para ajudar. E lá já vai na imersão total. Bosque da memória. Olha aí que o chão é nível médio. Não é difícil de andar, mas você tem que prestar atenção para não torcer o tornozelo. É game over, aí acabou a trilha. Olha aí. Bem off-road. E aí, garotinhos? Como é tradição nas trilhas, sempre tem uns cachorros que vão perseguindo a gente. E fazer companhia. O abacaxi, o abacaxi ele está maluco, eu sei, ele pegava o ananás, porque ele é muito ácido. Olha aí no detalhe. Olha aqui, tem uma planta aqui. Uma fruta que é a maria pretinha. Essa aqui, bem pequenininha. Ela tem propriedades anti-inflamatórias. Eu vou provar para ver se é bom. E aí eu me curo mais rápido se eu me machucar. É uma mistura de doce e azedo, assim, mas suave dos dois. Excelente. Maria Pretinha. Anota. Nove e meio. Olha aqui, chegamos na estação de cloração d'água. Essa aqui é a F4, né? É um reservatório aí, que ele até pouco tempo atrás era utilizado para o abastecimento da população. E não ainda tinha quando a gente saia, quando a gente ia nadar aqui. Vamos subir lá. Vocês nadavam e depois a pessoa bebia água? Mesmo assim, não é fome de água. Já deixavam a água já com sabor? Caralho, mano, como é que eu ia beber água? Não, eu ia fugir do jardim. É, piscinona, cara. Piscinona. Olha, é... Piscinona, cara. Três metros aí. Tá com uma cor interessante ela mais... É, ela? Tá clorada. É por causa do cloro que fica com essa cor? Tá. Ah, tá. Tá cristalina a água, né? Você consegue ver o fundo, ó. Olha ela aí. É isso. Era parte desse reservatório também. É, mãe. Aqui é pra cá embaixo? Tá embaixo? Isso. Não, na verdade... O Guia falou que quando ele era criança, ele nadava aí nessa água que era de tratamento. Depois a pessoa bebia água. Espero que eles não tenham feito xixi aí. Olha como é transparente essa água de tratamento. Dá pra ver até as pedras lá embaixo. Olha lá. Isso aí deve ter, sei lá, uns 4 metros de profundidade. E aqui, ó. Essa mata fechada, a natureza. Que é o cenário, o restante dessa filha. Ó, aqui é o sistema de cloração. Tem essa casinha aqui, que lá fica o cloro. E aí, eles vão... Tem um sistema que coloca o cloro a quantas gotas na água, aos pouquinhos. E vai jogando a água. E aí, vai purificando, depois manda lá pra baixo e vai pros reservatórios da cidade. Olha aqui, eu vou mostrar essa escadaria aqui, sinistra. Pra quem tem medo de altura, é meio trash. Vamos lá. Agora começamos a trilha do Mirante, que é a subida até a divisa entre Santo André e Santos para ter uma vista do litoral da Baixada Santista. E essa parte aqui vai ter sol. Ao contrário da outra que era imersão, ó. Vai ter um sol forte. Mas faz parte. É assim que eu gosto as trilhas com vários desafios e ambientes diferentes. Uma hora é umas pedras com água escorregadio, outra hora é seco com muito sol. E vamos seguindo. Uma dica que eu sempre dou nos vídeos, é que esses lugares de mata fechada, às vezes é perigoso de você se perder do guia. Então, eu sempre trago esse apito. Eu aconselho todo mundo a comprar. Se você se perder do seu grupo, você, ó. E aí já te acham fácil. Ah, essa pulseira tática, ela tem apito. Tem negócio pra fazer fogo. Isso. Bússola. Ó aí. Caramba. Melhor que o meu apito. Eu vou comprar uma pulseira tática dessa. O paracorde aguenta até 100 quilos, vira 5 metros de paracorde. Olha aí. Famoso wish. E a trilha vai seguindo nesse ritmo de subida. Opa, escorreguei aqui. É um pouco cansativo, tá? Então, o que eu aconselho em subida, seja escada ou rampa, nunca ir muito rápido e parar. Vai num ritmo, numa marcha, o tempo inteiro, na mesma velocidade. Aí você se cansa menos. Já falei em outros vídeos dessa dica. E aqui também se aplica. E que broxante. Achamos um carro no meio da trilha. É, é um aquecimento ainda, hein? É. Começou a trilha. Só aquecimento. O Guia tá falando que é aquecimento, então. Então ainda vamos na imersão. Vai começar agora. Depois desse carro aí, ó. Esse pessoal é disso tudo? Não, o galerinho que tava com o grupo daqui no carro. E olha aqui o que eu achei. Uma queda d'água. Olha que bonito. Essa água aqui, ela é própria pra beber. Mas se você puder evitar, evite. Porque pode ter alguma impureza no percurso dela. Quanto mais longe da nascente, mais chances dela ter impureza. Então como ela já está bem longe lá da nascente, então é meio perigoso beber. Só numa emergência. Então lembre-se, quanto mais perto as águas forem de uma nascente, mais limpa ela vai estar. E aí conforme ela vai passando pelas terras, vai acumulando impurezas. Que pode ser até fluidos de animais. Pode ter até um sapo venenoso que vai fazer xixi na água. Ou alguma coisa assim. Ou até o próprio humano que esteja fazendo trilha e joga alguma coisa. Então sempre prefiro beber água perto das nascentes. Como a trilha agora fica bem mais off-road. Ela é bem estreita. Tem uns trechos que até são escorregadios. Considero ainda nível fácil, não chega a ser nível médio. Tem que tomar cuidado com esses galhos aí. Se pega no olho é perigoso. Se pega no olho, se pega. E vamos aqui no mato já bem fechado. Do jeito que eu gosto. E aqui o precipício. Cuidado pra não cair. E vamos seguindo até o mirante. Teve um grupo aí. Até um cara que é youtuber. Ele quis fazer um vídeo bem lacrador. Ele veio sozinho até o mirante. Só que aqui é proibido sem guia. E aí a guardete florestal viu. E vai aplicar multa neles. Perdeu o playboy. A estimativa da multa. Gira em torno de 600 reais por pessoa. É uma grana que dá pra fazer uma excursão no leap trips. Num feriado aí. Tinha uma estrada aí. Essa parte antigamente passava um carro. Só que essa madeira já tá meio podre. Então agora não pode mais. Senão ele vai furar o pneu ali naquele prego. O problema é o prego. Então é isso. Os carros passavam aqui porque lá no alto no mirante. Tinha as antenas da TV Tupi. Lá nos anos 40, 50. Só que aí eles arrancaram fora e levaram pra outro lugar as antenas. Não tem mais antena. E aí isso aqui virou turístico. Não passa mais carro só a pé. E ó. Não passa mais carro mesmo porque ele nem ia conseguir passar por aqui. Pay off road. E lá o grupo chegando. E lá o grupo chegando. Chegamos na divisa entre Santo André e Santos. Olha aí. Ah. Não tem uma lei da física que diz que um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Então. Olha aí o Dário tá. Santo André e em Santos ao mesmo tempo. Tinha uma professora de física no grupo. Estamos na cidade de Santos. A cidade onde eu nasci. Esse trecho aqui é perto da Toca da Onça. Tem uma onça que mora por aqui. E a qualquer momento ela pode aparecer. Mas assim. É difícil. Alguns grupos passam. Ela não vem. E eu espero que a gente tenha sorte. É que ela também tem medo de atacar. Contei um monte de gente. Por isso é importante você ir com o guia. Porque você não toma a multa. Ele vê se tem cobra. Pra você não ser picado. E também no caso da onça. Se você tá num grupo. Ela não vai vir atacar. A chance pelo menos é menor. Olha aqui esse trecho. Muito fácil de se perder. Tem a bifurcação. Pra lá, pra baixo. E aqui na direção do mirante. Olha a imersão. Olha o quanto de mato fechado que tem. Eu aconselho a ir com calça. Porque tem vários gravetos e galhos. Que podem machucar a perna. E manga comprida também. Você vê que o guia tá com calça e manga comprida. E os turistas tão com roupa curta. Eles vão sair todos arranhados. Olha aqui. Sabe o que que essa árvore é aqui? Olha aqui. É uma samambaia. Samambaia original. Esse tronco dela. Que tem um espelhinho. É o chaxim. Que eles fazem o chaxim. Eles cortam. E fazem o vaso. E depois pega as sementes. E joga. E tem a samambaia. Meio que cruel, né? Que destrói a árvore da samambaia. E aposto que você não sabia disso. E essa é a passagem secreta pra ver isso. Todo mundo que faz a trilha. Passa aqui pela bifurcação. Vai direto. E não vê. Isso aqui. Só aqui você acompanha no detalhe. E quando você vier. Agora você já sabe. Onde encontrar a samambaia original. Vamos lá. E mais acima. Já é esse o mirante? Aê. Chegamos aqui no mirante. Vamos lá. Esse é o mirante principal, né? Isso. O mirante principal. Vamos pegar aqui. Na melhor posição. Chegamos no mirante. Olha aí. Não pode chegar muito aqui. Que além de ser uma rampa. Ali abismo. Rolou. Morreu. Apesar do perigo, ó. Temos uma vista privilegiada. Da Serra do Mar. Olha aí. Vamos chegar mais perto aqui. Com muito cuidado. Pra não rolar lá pra baixo. Olha aí. Que detalhe. Então, aquilo lá no fundo é a cidade de São Paulo. Isso. E o morrinho mais pra esquerda é o Pico do Jaraguá. Exatamente. É só olhar pra poluição. É só olhar pra poluição. A gente sabe onde tá São Paulo. E o Pico do Jaraguá. Que eu fui lá já. Tem um vídeo aí. Que é uma belíssima trilha. E aqui atrás do mirante, ó. Tem esse espaço, pessoal. Sentar, descansar. Olha aí. Pessoal fazendo pose pra foto aí. E com essa imagem, terminamos aqui o vídeo da trilha do mirante. Essa trilha é bem fácil. Dá pra idosos e crianças fazerem. E bem interessante. O guia Dario explica tudo. Várias plantas ornamentais e curiosidades. E agora tá chegando aí os farofeiros barulhentos. Vamos encerrar logo. Inscreva-se e dê o like. É isso aí. Valeu.